A gente aqui agradece a casa, aqui a presidente da Câmara, o vereador Cadu que solicitou e a importância disso, de vir explicar para os maiores interessados que são, claro, principalmente a população mas em especial aqui aos corretores, aos cartórios que estão ali de frente com essa mudança e toda mudança gera um desconforto, a gente sabe que, eu até falei que a gestão 2021-2024 é da mudança porque várias coisas estão mudando, mas não é porque o prefeito quer, a vice-prefeita quer é porque tem determinações, as coisas mudam e aí veio uma decisão do STJ que obriga aos municípios a fazer com que o valor seja declarado então isso não era, não funcionava dessa forma e agora tem-se esse formulário e ficou essa discussão aí está errado, é ilegal, vai deixar de arrecadar, ninguém vai querer fazer, mas precisa ser feito então assim, a gente pede a compreensão, foi uma discussão positiva, tirou-se as dúvidas estava aqui nosso assessor tributário Antônio, estava à disposição para tirar todas as dúvidas o decreto foi feito, ah, precisa ser, ah, ele é definitivo, agora sim, mas daqui a pouco a gente vê que precisa ser alterado porque será alterado, né? então a gente tem que entender que as coisas precisam acontecer e para acontecer tem que haver mudanças e essas mudanças nem sempre são positivas, são agradáveis porque muda a rotina, né, do que vem acontecendo mas pensar pelo bem da nossa cidade, pelo bem do nosso município são recursos que ficam no município, então nós precisamos saber que recurso próprio é recurso para o município então é investido na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, para toda a população então é vamos lá